O que é a minha paixão pela fotografia? Boa tarde. A minha paixão pela fotografia é a relação pessoal que ela acaba nos proporcionando. Por exemplo, a Ivanete, que estava aqui agora com a gente, é uma pessoa que dá vontade – pena que eu não estava com a minha câmera aqui, senão já tira a câmera e sai fotografando. Porque essa relação às vezes dura horas, às vezes ela dura minutos e às vezes ela dura só segundos. E o curioso é que quando a gente está fotografando com uma câmera reflex, quando a gente clica a foto, o espelho levanta e a gente não vê a foto que está clicando. A gente vê antes de clicar e depois, mas no momento da troca a gente não vê. É só a energia e capta a imagem. Eu venho do universo documental, o Regis vem da moda. Eu acreditava que essas duas fotografias eram universos completamente diferentes. Na verdade, eu acreditava até que eram opostos. E quando eu comecei a fotografar os editoriais do Regis, eu descobri que a fotografia de moda também busca essa conexão. busca em criar um universo, criar uma sensação e buscando uma conexão entre o fotógrafo, a equipe de fotografia e os modelos que estão sendo retratados. A gente começou a nos chamar atenção recebendo amigos de fora da cidade que muitos observavam a respeito do aspecto, a respeito da beleza do gaúcho. E a gente sabe, todo mundo sabe que o Rio Grande do Sul é um estado de onde saem muitas modelos. No momento em que eu comecei a fazer a direção de arte para os ensaios de moda do Thiago, eu comecei a descobrir também um lado mais documental. Eu comecei a ter um olhar mais documental, acredito. E, aos poucos, foi uma coisa meio louca. Porque agora eu ando na rua e começo a ver uma infinidade de pessoas que acho que se encaixam nesse perfil de fotografia de moda que eu tinha pré-estabelecido, um padrão específico. Esse leque se abriu. E a gente conversando, a gente conversa, troca muita ideia. E, durante alguns projetos, a gente começou a debater, para chegar na Voz da Roupa, de que todo mundo é capaz de vestir um personagem, qualquer pessoa. Então, o projeto que a gente veio aqui apresentar para vocês, o A Voz da Roupa, surgiu com o intuito de confrontar a ficção com a realidade. Confrontando, assim, o meu universo com o do Regis. Então, a gente escolheu trabalhadores, buscou trabalhadores, primeiramente aqui de Porto Alegre, para fotografá-los em dois momentos diferentes. Primeiro, no seu ambiente de trabalho, que seria a parte documental. E, depois, vestindo propostas de estilistas gaúchos, que seria a parte da moda. Para começar o projeto, a gente foi buscar esse elenco que ia compor os nossos personagens. E eu acredito, realmente, que qualquer um de vocês que estão aqui na plateia ou que estão nos assistindo poderiam participar do projeto. Porque a gente não busca pessoas com uma beleza física estereotipada, que a moda obriga, que tem que ser. A gente busca pessoas que estejam muito afim de viver realidades diferentes e de vestir esse personagem. Então, nessa primeira parte do ensaio, a gente escolheu oito personagens que foram um lixeiro, uma operadora de trem, uma garçonete, um policial, uma dançarina, um palhaço de circo, uma empregada doméstica e uma garçonete. Essa parte documental do projeto, dos retratos deles, foram todas captadas em uma semana. Então, aí, a gente já teve a primeira experiência antropológica que o projeto nos proporcionou. Porque, um dia, a gente estava no lixão. No outro dia, fazendo o translado de presos Porto Alegre e Gravataí. No outro dia, num clube de striptease. No outro dia, no circo. Então, e assim por diante, a gente foi vivendo diversos tipos de realidade. E o bacana foi que as pessoas, por mais diferentes que elas fossem, por personalidades completamente distintas, todas estavam muito afim de participar do projeto, com o mesmo sorriso no rosto, abrindo as portas para a gente, abrindo a vida delas para a gente, com a mesma disposição. E foi interessante também que, já no primeiro dia do trabalho, nós descobrimos que as pessoas não se veem, elas não percebem os diferentes personagens que elas interpretam no dia a dia. Nós tivemos uma empregada doméstica, por exemplo, que nós preparamos... Ela é fã da Beyoncé. Então, nós esperamos ela no set, entregamos um microfone, uma trilha sonora da Beyoncé, óbvio. E ela foi, aos poucos, a gente foi fazendo coreografias, ela foi ganhando movimentos, foi sugerindo olhares e expressões e tal. E foi muito interessante porque, ao final, ela nos revela que, depois de ela se ver nesse novo reflexo, hoje em dia ela se vê mais Beyoncé do que a Adriana, que a gente conheceu na foto documental, pilotando um fogão e, enfim, lavando louça e tal. E é interessante também que os depoimentos das pessoas do entorno da Adriana também falaram que ela mudou completamente a partir desse ensaio, que ela descobriu esse novo reflexo, que ela já estava se vestindo de uma nova maneira, acreditando mais nela. Então, foi um primeiro reflexo muito bonito que a gente recebeu também. Aqui eu mostro para vocês o Derek, que é garçom. O Derek é um personagem emblemático no projeto, porque o Regis escrevemos a proposta sendo atendidos por ele na lancheria. Então, está aí concretizado a foto. O tímido e simpático Derek que gerou o projeto e ele totalmente jogado de corpo e alma na parte de ficção é fundamental e foi fundamental para o start do projeto. Houveram também questões mais estéticas relacionadas ao projeto. A gente convidou a Daniela Barreiras, que é uma figurinista que a gente curte muito o trabalho dela. E, no momento em que a gente viu a Madalena, que é a operadora de trem, a Madalena trabalha com uma camisa azul, uma calça reta e coturno. E a Daniela nos olhou e falou que a gente vai ter que colocar uma sandália Daiane von Furstenberg nela, sofisticada, vamos criar um cenário específico. Eu, no momento, estava desenvolvendo uma linha de mobiliário, que eu não consigo fazer uma coisa só. Então, a gente usou esses elementos de mobiliário e um quadro meu também, porque essa personagem era minha como estilista. E foi muito interessante porque, daqui a pouco, a gente começou a enxergar outras alternativas. Sim, porque a gente trabalha de uma maneira com uma hierarquia totalmente horizontal, em que o assistente de fotografia tem voz, o maquiador tem voz, todas as pessoas que estão trabalhando com a gente dão a opinião. Então, claro que não é um circo, que a gente acaba fazendo milhões de coisas, mas, no nosso estilo de trabalho, todo mundo pode colocar a sua contribuição. A gente até recebeu uma crítica, uma vez, ah, não sei o quê, um diretor de arte falou, ah, eu tenho considerações pontuais para fazer sobre o projeto. E eu, bom, pode ter as considerações pontuais, não estou querendo falar que o projeto é maravilhoso, mas esse projeto foi feito a muitas mãos e muitas personalidades diferentes colocadas aí. Então, claro que tem considerações, mas ele é um projeto de muita gente. e, como diretor de arte das outras fotos de moda, a gente sugeriu para os estilistas que eles utilizassem essa fotografia de moda como uma vitrine do seu trabalho, ou seja, que eles pudessem, através dessa foto de moda, mostrar o máximo do que eles estivessem produzindo na época. O Israel foi muito legal também. Ele disse que não se vê no personagem Roacabili, proposto pelo Gustavo Werner, que é um estilista aqui de Porto Alegre. Ele se identifica mais com a farda, que ele usa nas operações especiais. Só que o Israel também falou que foi muito interessante participar, porque ele achou muito interessante poder se mostrar de uma maneira diferente para as pessoas. É, de não se mostrar o policial durão. E o Israel foi muito engraçado quando a gente chegou para convidar ele. Ele falou, mas vocês não podem me fantasiar, porque eu tenho uma imagem a preservar, e eu não posso usar rosa. E daí a gente, vamos lá, vamos com calma, fazer uma coisa mais careta. E, no dia da inauguração da exposição, estava ele lá com uma camisa rosa. Então, a gente, não sei se foi o projeto que já rompeu esse preconceito, ou o que aconteceu, mas já foi muito bacana essa reação. Um caso superinteressante também é a Natália, que é garçonete de um restaurante bem pequenininho, que é do pai dela. A Natália se sentiu uma verdadeira diva quando estava fazendo as fotos. Tanto que essa imagem da direita, da esquerda, desculpa, a imagem de moda, foi clicada depois que o ensaio já tinha acabado. A gente tinha feito todo o ensaio na frente do espelho, com as xicrinhas, e, quando ela se sentou para descansar, a gente, nossa, ela parece realmente que está descansando, uma diva descansando e repassando o texto. E a Grace Antes, que é a estilista que compôs aquele look da direita, chegou nesse momento e falou que só falta colocar um script na mão dela, porque ela parece uma atriz que está esperando para entrar em cena. Então, a gente mudou completamente a foto e, enfim, trabalhando de uma maneira mais... Mais livre, mais som. Isso prova que a Natália, mesmo depois... Acabou a cena, a gente deu o fim, como ela estava figurinada, ela estava indo dentro do personagem. E um caso interessante, que muita gente que opina sobre o projeto tem a opinião de que a Natália Garçonete está muito mais interessante do que a Natália Diva. Teve um curador de São Paulo que declarou que, para a Natália Garçonete, ele pediria o telefone. Para a Natália Diva, que acaba sendo inalcançável e, na opinião dele, acaba sendo comum também, porque é o estereótipo que a gente busca na televisão, que a gente vê na televisão, no cinema, ele não chegaria nem perto. Então, é bacana essa relação também. Desde o começo, a gente viu, na primeira foto de documental que a gente fez, que a gente não estava buscando... que a gente não ia ter um contraponto entre a realidade e a ficção. Porque na primeira foto documental, que foi justamente essa da Madalena, da personagem do Regis, a gente já viu que já tinha um quê de moda. E as primeiras fotos de moda que a gente foi fazendo tinham totalmente o ar típico das imagens documentais, uma espontaneidade. Então, isso acontece porque a fotografia, na verdade, sempre é ficção. Sempre é a visão de um fotógrafo em relação a determinado assunto. No caso aqui, a minha visão e a do Regis, em relação a esses personagens e a esses universos que foram construídos. E o Regis falou em reflexo. Se a gente parar para pensar também, a gente tem muitos personagens, a gente vive em personagens. Porque se a gente está no trabalho, a gente vai se portar de uma maneira. Se a gente está com os nossos pais, certamente vai ser de outra. Com os nossos amigos, com gente que a gente não conhece, a gente sempre vai mostrar o personagem que está se sentindo ou o que a gente quer mostrar. A gente fez uma pequena montagem, um vídeo bem pequenininho, de um minuto, para mostrar para vocês toda essa nossa teoria numa explosão de imagens, que vai apresentar o projeto Voz da Roupa completo, que são as oito imagens. Ele é dividido em três partes, o vídeo. Como tema que é mulher, eu não posso deixar de mostrar a minha grande mulher, que é a Dona Ana, que é o projeto pessoal que eu levo há mais tempo, que é a Dona Ana. Foi minha babá. Chegou na minha casa quando eu tinha quatro anos. Trabalha lá até hoje. E foi a primeira pessoa que eu fotografei. E amo fotografar. É amor puro em cada uma das imagens. Então, na segunda parte, vocês vão ver pequenininho. E na terceira, são fotos minhas, do Regis, de nós dois, de pessoas que foram passando pela gente. E naquele momento, determinado momento, foram personagens. eu vou usar as pessoas que são envolvidas. A gente vai gravar uma coisa que você que, E aí, vocês vão gravar quatro partes. E aí, vocês vão gravar vocês. E aí, vocês vão gravar. E aí, vocês vão gravar mais tarde, E aí, vocês vão gravar certo? O que vocês devem ter visto ali, o Todos Somos Fotogênitos, porque a gente tem uma teoria diferente de fotogênia. Não como todo mundo conhece a fotogênia, mas, para a gente, uma pessoa fotogênica é uma pessoa que se entrega e se mostra em uma imagem, que mostra as suas características, está mostrando alguma emoção na fotografia. Então, todo mundo pode ser fotogênico, pode se mostrar da melhor maneira com uma relação com um fotógrafo, e é assim que a gente vê. Vocês viram que passou o lixeiro ali na apresentação e ele acaba sendo a conclusão do cerne do projeto. Porque, quando a gente estava montando as imagens, a exposição, a gente já via que várias pessoas paravam ao nosso lado e começavam a discutir com os amigos. mas, para aí, isso aí não é um lixeiro com um ensaio de moda, isso aí é um modelo que vestiram de lixeiro. Então, essa confusão foi justamente o bacana, porque a gente vê que todos podemos ter personagens, todos podemos viver personagens, a gente tem que viver esses personagens da melhor maneira possível, e o projeto mexeu com a autoestima de todos eles, mexeu muito com a nossa autoestima, dos estilistas e de todas as pessoas que olharam as imagens e se imaginaram, se ele está aí, eu também posso, o que eu seria? Então, a gente convida todos vocês a vivenciar esses personagens da melhor maneira possível. Certo? Obrigado. Obrigado. Obrigada.